Nos versos de Mayandeu Vagueia do mar, vagueia Vagueia na imensidão Vagueia linda sereia Nos versos dessa canção Vagueia do mar, vagueia Vagueia na imensidão Vagueia linda sereia Nos versos dessa canção Chico Braga e me lembro Batucando na rua Falando que a princesa Nasceu do sol e da lua Qualquer lugar da ilha Encanta na pedra creia Que a menina morena A noite virou sereia Que a menina morena A noite virou sereia Vagueia no mar, vagueia Vagueia na imensidão Vagueia linda sereia Nos versos dessa canção Vagueia do mar, vagueia Vagueia na imensidão Vagueia linda sereia Nos versos dessa canção Vagueia do mar, vagueia Vagueia na imensidão Obrigado.